TV Maciço, você? Em primeiro lugar. Pessoal ao lado da doutora Liziane, do Sturratt, rapaz. Que prazer receber você em nossa cidade de Baturitela. E a gente vai estar por aqui. Seja bem-vindo e a feira está bem bacana, não é, doutora? Agradecer ao convite do nosso prefeito Erbeli Mota, esse grande prefeito que vem fazendo muito aqui no seu município. E dizer que é um prazer estar aqui, né, Nostone? Estive mais cedo participando de um programa de rádio e agora prestigiando aqui a Feira Gastronômica, que está linda, muito bem organizada, com muitos estandes trazendo muita gastronomia boa, cultura, informativos interessantes como o IFCE, como a DAGRE. Cara, estou impressionada com o tamanho do evento e tenho certeza que... Tenho certeza não, eu vou até dizer que é o que eu queria muito fazer e levar uma estrutura como essa para o nosso município de Mulungu. Até porque tem muitas pessoas de Mulungu aqui também, né? Muitas pessoas de Mulungu expondo, já passei em alguns estandes, o nosso Citizen Rock está aí, o La Tortue está aí, também fiz algumas compras, outros cafés. Então, é importante que a gente venha prestigiar, né, não somente os nossos produtores do município de Mulungu, mas de toda a região que está aqui participando desse grandioso evento. Muito bem, aproveitando a oportunidade, doutora, você esteve hoje no programa de Lascar também, é uma notícia bombástica que avalou a cidade de Mulungu em relação à sua pré-candidatura à prefeita do município da cidade de Mulungu. E aí, vai com tudo mesmo? A história, eu quando eu defini, né, que seria assim, junto ao Stuart, nós tomamos essa decisão, né, muito tranquila, de uma serenidade, assim, que eu não tenho nem como dizer, de ontem para hoje, eu tirei, assim, mil quilos das minhas costas, na certeza de que nós vamos trilhar um caminho do bem, um caminho da paz, na certeza de que nós colocaremos, sim, o nosso nome aí nessa pré-campanha para disputar a eleição em 2024. E eu espero o crivo do povo, eu espero que as pessoas, de fato, queiram que nós possamos governar o município de Mulungu e dar continuidade ao trabalho que está lá e fazer ainda melhor. Então, eu sou ousada, de verdade, eu sou destemida, não precisa nem dizer isso, porque a população de Mulungu já conhece essa vereadora há 11 anos trabalhando, dentro do mandato, e agora é isso, é continuar o trabalho fortemente, é focar e ter a certeza que nós vamos trabalhar muito pela nossa população em especial, aquela mais carente, e focar aí na geração de emprego e renda e na ampliação do nosso trading turístico que Mulungu precisa. Há exemplo dessa grande feira que nós estamos aqui hoje, que é quanto perfeita, eu pretendo fazer um grande festival gastronômico para que as pessoas conheçam o Mulungu, vão para o Mulungu não sabendo para desfrutar do clima, mas também para conhecer a culinária, conhecer nossas pousadas, conhecer o nosso povo receptivo e hoteleiro e saber que o Mulungu tem muito o que oferecer a todo mundo. Uma feira dessa na cidade de Mulungu, eu estou com certeza que vai ser um sucesso, não tenha dúvida disso. Se Mulungu não tinha pré-candidato, o candidato agora tem. Doutora Lisiane, pessoal. Obrigado.